Cacos Poéticos, em mais uma conversa com você. Hoje vamos falar sobre o livro Preconceito Linguístico, do autor Marcos Bainio. O livro é dividido em oito mitos. Então ele vai tratar de oito mitos na relação da língua com a sociedade. Aqui nós vamos tratar do mito número um. E serão oito vídeos para tratar de oito mitos. Um mito para cada vídeo ou um vídeo para cada mito. Então o que diz o mito número um? A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Antes a gente pode perguntar, mas afinal de contas o que é um mito? O que é um mito? O mito é uma narrativa sem fundamentação científica. Ou seja, não há comprovação científica para um mito. O que há são narrativas. Desde a mitologia grega, mitologia africana, nórdica, aos mitos mais comuns, mais simples do dia a dia. Não há comprovação científica. E aí a gente vai. Como bem dito por Marcos Baino, dizer que há uma unidade é um mito. Pois na verdade a língua não apresenta essa tal unidade. Ela é diversificada. Ela é plural. Ela é viva. E como qualquer estrutura viva, ela se transforma o tempo todo. O tempo todo ela se transforma. A língua é, portanto, um fenômeno arejado para pessoas arejadas com ideias arejadas. Ela não está dentro de um cofre, trancada a sete chaves. E nada ali se transforma, nada ali se modifica, se altera. Não. Ela é viva. O autor diz uma coisa muito interessante. O fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população, não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. De maneira alguma. Por quê? Porque há uma diversidade por todo o país. E por conta da não aceitação dessa diversidade, o que surge? Hoje surge o preconceito linguístico, que é igual a qualquer outro preconceito, a qualquer outra forma de discriminação. O autor usa uma imagem muito interessante para tratar da questão da língua. Imaginem um rio, um rio imenso, que na época de chuva transborda. E quando a chuva diminui, o rio volta para o seu leito normal. As margens do rio ficarão poças de água. Aquelas poças de água isoladas, pequenas ilhas, é a língua padrão. Ela não se transforma. Ela vai ficar ali, intacta. O rio em movimento, caudaloso, descendo, indo buscar o mar ou outro rio, é a língua do dia a dia, é a língua viva, é a língua que não está trancada no cofre. É a língua que se permite transformar, porque ele vai recebendo outros afluentes, ele vai mergulhando em outro rio, ele vai mergulhando no mar, ele vai se transformando. Então, essa imagem é muito interessante para a gente prestar atenção na questão da língua. A imagem do rio. Ainda de acordo com o mito número um, a escola tem que olhar para a realidade plural da língua e, a partir desse arcabouço, desenvolver os processos de ensino. É preciso pensar no todo, é preciso pensar na pluralidade, porque há pluralidade, sim. Se a gente pensar numa grande cidade, a região central, a periferia, todas as periferias dessa cidade têm seus falares próprios. Tem coisas em comum, há coisas em comum, há sim, mas há os falares próprios de cada região, de cada idade, seja um público pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, tem diversidade, tem pluralidade. Se a gente expandir isso e sair da grande cidade e ir para o estado, cada estado dessa nação tem a sua diversidade. Quem está em São Paulo, pensa as pessoas lá do interior, de Piracicaba ou da Pachada. Há diferenças. E se você for para outros estados, vai encontrar também muitas diferenças. Vai encontrar muitas pluralidades e muitas singularidades. É preciso entender isso. E isso está bem posto nesse capítulo. E diz aqui o autor, a língua portuguesa é, portanto, uma unidade constituída de variedades. E muitas vezes, os falantes na variedade não padrão acabam sofrendo discriminação, como dissemos antes, né? E por isso, são postos à margem. São excluídos da possibilidade de desfrutar dos seus direitos de cidadão e cidadão. Ela é um aspecto político. O preconceito linguístico traz um aspecto político de exclusão. Terrível. Continuando no que diz o autor ainda sobre o mito número um. Felizmente, e essa é uma boa notícia, essa realidade linguística marcada pela diversidade já é reconhecida pelas instituições oficiais encarregadas de planejar a educação no Brasil. Sabe os PCNs, né? Os parâmetros curriculares nacionais publicados pelo Ministério da Educação e do Desporto? Lá em 1988, dizia assim, veja o que podemos ler. A variação é constitutiva da língua ou das línguas humanas, ocorrendo em todos os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer ação normativa, qualquer norma, porque ela é viva. Assim, quando se fala em língua portuguesa, está se falando de uma unidade que se constitui de muitas variedades. A imagem de uma língua única, mas próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às preocupações normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia, o que se deve e o que não se deve falar e escrever, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua. Ou seja, na análise do dia-a-dia, na análise da experiência vital da vida. E ele diz assim, para Marcos, banho, isso são, de fato, boas novas. Espero que elas desçam das altas esferas governamentais e se propaguem, se propaguem pelas salas de aula de todo o país. Então, de um modo geral, e também específico, o capítulo, ou o mito 1, trata dessa questão. Serão, como eu disse antes, oito mitos em oito vídeos. Amanhã sairá o próximo. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todos os mitos direto, direto para você. Até o próximo.